Boa tarde a todas e a todos, peço mil desculpas pelo atraso, tivemos um problema técnico que foi resolvido, por sorte, deu tudo certo, e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que muitos não conhecem, que é a parceria Brasil-Índia, a própria Índia, é um país, vocês vão ver, bastante evoluído, avançado, tecnicamente, em business, então nós vamos mostrar esse lado que eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem. Então, queria hoje agradecer a participação do Paranhos, do Roberto Paranhos, que já está conosco aí, e queria começar falando um pouco da FNQ, a FNQ existe desde 1991, foi criada por 39, empresas, CEOs, na época, preocupados com a abertura de mercado que o presidente Collor, na época, já anunciava. Então, ela foi criada para disseminar e aplicar novas práticas de gestão, fornecer capacitação, um prêmio também foi criado, o famoso Prêmio Nacional da Qualidade, e ao longo do tempo nós evoluímos, não só nos baseando na qualidade, mas também na gestão. Com essa abertura para esse escopo da gestão, a gente começou a envolver uma série de outros fatores, fundamentos, que, claro, envolviam a gestão, mas focam em outros eixos importantes para que as empresas tenham sua excelência. Então, hoje temos um modelo na 21ª edição, com oito eixos fundamentais, oito fundamentos, que são super importantes para que uma empresa atue de uma forma realmente excelente. Eu não vou entrar em detalhes nos eixos, nos fundamentos, mas eu vou citá-los. Um é o pensamento sistêmico, o segundo é o compromisso com as partes interessadas, o terceiro é o tema do aprendizado e inovação, adaptabilidade, liderança transformadora, a sustentabilidade, tão importante hoje em dia, a orientação por processos, e, ao final, o item mais importante seria a geração de valor. Então, é um modelo de oito fundamentos, com vários temas de processo, e esse é o modelo que nós usamos para fazer uma avaliação das empresas e entregar depois um diagnóstico de maturidade de gestão. E a FNQ, então, hoje oferece, nessa linha, esse diagnóstico, capacitação, publicações, a gente disponibiliza melhores práticas e eventos, e garantimos, assim, para as empresas que aplicam o modelo, uma melhoria na competitividade em vários aspectos também financeiros. Então, a gente está aqui nesse ciclo de webinar, já é o nosso 22º webinar da série, que começou com uns 30 anos no ano passado, e nós estamos muito contentes de poder estar propiciando sempre um tema diferente a cada duas semanas para criar, realmente, um conhecimento amplo e largo. Então, antes de começar, eu queria agradecer o patrocínio e o apoio de quem torna possível esses eventos. agradeço ao Bradesco, à Sabesp, ao Grupo Vibra e ao Sistema OCB Sescop. Então, muito obrigado para esses patrocinadores. O nosso apoio educacional, da Fê Comércio do Rio Grande do Sul, do SESC e SENAC, e temos o apoio também institucional, que é o Movimento Mato Grosso do Sul competitivo, o OMS competitivo, e o Movimento Catarinense pela Excelência, que é a Excelência Santa Catarina. Falar um pouco de mim, já falei da FNQ, meu nome é Ronald Daucho, sou engenheiro de formação pela USP, e atuei em várias empresas nesses 40 anos, uma delas, 30 anos, na CIMES. Sempre trabalhei com inovação, gestão e processo, e coordeno a FNQ desde 2019. Então, eu queria apresentar o Paranhos, que está aqui conosco. Obrigado, Paranhos, por ter aceito. E vou falar um pouco do Paranhos, acho que é importante. Eu sempre falo que eu tenho o desafio de ter que reduzir muito o currículo das pessoas que a gente convida aqui, porque são muito extensos. Então, a gente tenta condensar e, obviamente, comete erros aí. Peço desculpas aí, Paranhos, mas é realmente para dar uma ideia de quão extenso foi a sua experiência, é a sua experiência. Então, o Paranhos é graduado na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi executivo dos diários associados e emissoras associadas. Ele foi também na Ideal, SA Tintas e Vernizes, Brastemp, Brasmotor, Gradiente, Agropecuária Consul e Ferro Urbano. Então, vocês veem que ele atua em várias empresas. Ele foi membro do Conselho de Administração da Brastemp, Brasmotor, Consul, Embraco, Brasil Par, Gradiente, Agropecuária Consul e Multibras da Amazônia. De 67 a 69, trabalhou no governo Abreu Sodré, como chefe de gabinete do secretário do Planejamento e Fazenda. Tem uma grande experiência de negociação nos Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos, Europa, Ásia, Forte Meio no Japão, América do Sul e Central, no Oriente Médio, África e Canadá e agora com a Índia. Algumas atividades atuais, ele é diretor da Federação do Comércio e do Centro de Comércio do Estado de São Paulo e é conselheiro do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele foi presidente da Associação dos Empresários e Investidores na Amazônia Legal e representante da Federação das Indústrias do Paraná, em São Paulo. Ele foi acessor, foi acessor do presidente do Conselho de Política Industrial e Tecnológica da CNI, diretor do Derex, que é o Departamento de Exportação da Fiesp, e conselheiro do Consec, que é o Conselho de Economia da Fiesp. Foi executivo do Supercentro Paulistânia da Indústria Hoteleira. Então, Paranhos, muito, muito obrigado por ter aceito e agradeço essa discussão muito rica que nós vamos ter aqui. Então, antes de começar, eu combinei com o Paranhos para a gente já de cara dar um pano de fundo do que é a Índia, antes de entrar no nosso bate-papo, a gente mostrar um vídeo, uns cinco minutinhos, que fala um pouco sobre a Índia e que vai nos deixar, com certeza vocês também, muito surpresos com o que é esse país, com o que ele gera, o que ele significa, de executivos também. Então, Patrícia, se você puder passar o vídeo, eu te agradeço. Tchau. 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 Impressionante Paranhos. Passo a palavra para você, novamente, obrigado pela participação, de ter aceito esse desafio, porque é um desafio falar da Índia, né? depois de ver esse vídeo aí. Não tem uma hora, é muito pouco para falar um pouco da Índia. Por favor, Roberto, só rapidinho, se você quiser se apresentar. Eu até pediria, num primeiro momento, falar um pouco de você e o que levou você a se dedicar tanto nessa atividade de experiência, de relação entre países. Acho que vai ser bem interessante a tua experiência, teu histórico e agora com a Índia. Fico até curioso um pouco. Daucha, boa tarde a você e a todos. Eu agradeço muito essa oportunidade. Você é um amigo já de lutas importantes, mais do que o meu currículo que você apresentou, que a vida me deu oportunidade, de fato, de me desenvolver e relacionar com várias importantes áreas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E nós juntos, você, Daucha, e outros companheiros, fizemos e temos feito um trabalho muito importante na área de inovação e empreendedorismo. Você tem sido um grande companheiro e, principalmente, executado programas muito importantes, não só lá no Paraná, com a nossa Federação das Indústrias, ao tempo do Rodrigo, mas também ao longo conosco aqui, no Conselho de Inovação e Empreendedorismo da Fiesco e tantas outras áreas. Eu digo a você, primeiro, pedir para passar esse e-mail, desculpe, esse vídeo, porque, de fato, ele, por si só, já fala com tanta veemência, com tanta ênfase, o que hoje, de fato, é a Índia e o que ela ainda estará por ser. Os indianos falam que tudo o que eles realizaram nos últimos 100 anos, conquistaram realmente muita coisa, principalmente nesses últimos 20 anos. Eles querem agora realizar tudo isto num futuro próximo em 10 anos. Então, não é à toa que a gente vê esse enorme dinamismo e uma oportunidade como essa que você está nos oferecendo é que permite com que os brasileiros, esse é o nosso esforço muito grande, compreendam e vejam a enorme oportunidade que a Índia representa e poucos brasileiros estão sabendo enxergar e se aproveitar. O mundo já está presente na Índia cada dia mais, agora mais ainda com a guerra da Rússia e da Ucrânia, geopoliticamente a Índia, que já era importante na Ásia, tem essas dificuldades com a China, mas esse primeiro ministro que lá está é um cara que é fantástico. A Índia teve uma sorte extraordinária em elegê-lo agora já no segundo turno. Então, ele tem feito um trabalho muito grande para conviver com a China, fora os BRICS que permitem essa convivência, mas muito mais que a Índia no passado, como todos sabem, tinha uma relação privilegiada muito grande com a Rússia. Isso fez com que os Estados Unidos enxergassem a necessidade de se aproximar da Índia. E hoje, mais do que nunca, como eu digo, com a guerra da Ucrânia e Rússia, todas as lideranças agora, recentemente, do mundo, têm estado presentes na Índia. E o primeiro-ministro na Redramode, que é um, digo, muito competente, tem sabido aproveitar essa situação. Eu, quando você me pergunta, Tauscha, é o seguinte, eu, desde muito novo, sempre acreditei que o importante é você permitir que as pessoas cresçam, tenham oportunidades. Essa história de esquerda e direita é uma besteira de cada vez mais estar radicalizando essa situação. Tem um e-mail até, um e-mail, estou com mania do e-mail, tem um vídeo até, se der tempo, a gente passa, do ministro das Relações Exteriores da Índia, agora, recentemente, numa entrevista no Programa Mundial, fala exatamente isso. Não queiram colocar a Índia na esquerda ou na direita. A Índia tem como premissa fundamental saúde, alimentação e educação, seja que governo for, para que, de fato, um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes possa realmente crescer e ter oportunidade. Então, não é à toa que a Índia hoje está nessa situação, como esse vídeo mostrou, e como teremos oportunidade de ainda falarmos mais no assunto. Então, essa preocupação de sermos mais internacionais, eu tenho desde muito novo. Essa experiência de trazer a cadeia Hilton de Hotéis na Supercentro Paulistânia, foi a primeira grande oportunidade de me relacionar a nível de negociação internacional com o Hilton International na época. Nosso hotel ficou cinco anos o hotel de maior ocupação no mundo, que era o hotel da Indipiranga, que revolucionou a indústria hoteleira, porque o Hilton queria padrões que ninguém produzia no Brasil de qualquer coisa, talher, copos, tapete, equipamento de telefonia, o que fosse. E nós dissemos, no Brasil, nós não importamos nada. Então, tudo isso foi uma oportunidade de relacionamento muito grande. E depois, ao longo das minhas atividades, nas tintas, por exemplo, eu tive uma relação muito grande, tanto na Ásia quanto na Europa e nos Estados Unidos. Depois, mais tarde, com a própria Consul, Embraco, Brastemp, com essa visão a Embraco também sempre dentro do grupo Brasmotor, quando a gente foi buscar uma evolução de ser um mero comprador de know-how da Danfos, que era uma empresa de Itamarquesa, passar de um CKD para um SKD e depois virarmos uma referência que é a empresa número um no mundo de compressores. Então, tudo isso foi uma busca exatamente do que até hoje você talvez tenha acompanhado aqui na Fiesp e outras entidades que eu participo, também nessa época recente de uma atividade predatória que a China principalmente trouxe, acabando com muitos setores da indústria brasileira, saindo de mais de 20% do PIB brasileiro para menos de 12% da participação da indústria do Brasil hoje, é que de fato quem não pode competir aqui dentro e dar mais concurso do Brasil que vá para fora. Quantos países têm vindo ao Brasil, mesmo pequenas e médias empresas se sobrevivem? Então, acho que esse é o grande empenho que eu sempre tive e isso acabou fazendo que na Brastemp e Brasmotor eu tivesse não só Sales and Marketing no início era diretor comercial e pós-venda dentro do Brasil mas também fora do Brasil. Nós tivemos empresa na Argentina onde eu também fui diretor fomos líderes de mercado e fora do Brasil inclusive levando até vendi uma fábrica o conceito de uma fábrica nossa na Nigéria mas na África tivemos um relacionamento e outra coisa que eu aproveito a oportunidade que não está nesse vídeo é que uma grande oportunidade quando você esbarra com protecionismos que todo o país tem como a Índia também tem e tem se esforçado para diminuir protecionismo burocracia e tudo mais é também que tenha a diáspora indiana eu tive mais negócios com a diáspora indiana do que a própria Índia eu fui à Índia porque a URPU que era sócia minoritária me pediu para ver se um grupo indiano que estava interessado em fazer negócios com a URPU valia a pena então na época eu tinha apresentado o Fiver Plan nosso da Brastemp e Brasmotor de que nós tínhamos no Brasil talvez 35 milhões de habitantes com poder aquisitivo para bens duráveis o que era até uma coisa muito forçada e ainda já tinha 140 milhões hoje são mais de 400 milhões de habitantes dois Brasils com poder de consumo muito importante daí essa enorme oportunidade que a Índia representa então essa preocupação de ir para fora até hoje eu acredito que sempre que não tiver como competir daqui mesmo com o custo Brasil então vá fazer o que puder em algum país e fazer na pior das hipóteses você ter a sua sede aqui e desenvolver aonde puder com os países com parcerias com joint ventures da forma que puder exportar todo mundo quer mas o mais fácil o mais difícil é você manter a sustentação dessa exportação então acredito muito e na Índia inclusive isso é muito forte na cadeia produtiva você vai encontrar com certeza algum tipo de nicho de possibilidade de você manter esse desenvolvimento O Paranhas super interessante você falou de alguns números você poderia falar um pouco de alguns dados básicos da Índia você até me mandou uma apresentação se eu pudesse colocar aí no ar o que é você falou um pouco de população isso é interessante o pessoal que está assistindo aqui você quer que eu fale ou você vai botar a apresentação eu vou botar você me sugeriu vamos falando vê se aparece aí para você aparece pequeno mas vamos ver aqui espera aí espera aí que eu vou botar em modo a apresentação aí na verdade nós estamos falando justamente primeiro o território da Índia é pouco maior do que metade do território brasileiro só que nós com uma população de 210 220 eis uma população de praticamente 1 bilhão e 400 que em breve passará inclusive a população da própria China então aí tem dados que são mais essa história por exemplo idioma é uma questão realmente importante que com a ocupação inglesa a mais recente ocupação fora as anteriores propiciou uma unidade nacional em torno da língua inglesa então principalmente no mundo dos negócios tem muitas regiões na Índia que não se fala quase inglês mas no mundo dos negócios todos falam nas escolas você tem inglês hindi e pelo menos um dialeto porque aí por exemplo mostra que existem pelo menos 21 ou 24 línguas oficiais então esse é o primeiro slide para dar um destaque e a população que já foi dito aí que são realmente 1 bilhão e 400 você dá para afirmar que todo esse sucesso não vou dizer unicamente talvez num nível menor mas ele se dá também pela língua inglesa que ajuda muito imagino eu com certeza é isso que eu falei o fato de que uniu a Índia foi a língua inglesa então no mundo dos negócios que é um facilitador justamente aproveito eu ia falar mais adiante mas fala agora quando a gente fala por exemplo vai exportar para a Europa vai exportar para não ser aonde cada país se você conseguir exportar você vai ter que ter um produto com a língua local com as especificações locais uma alfândega local se você olhar e daí uma das poucas coisas que o Brasil não está sabendo aproveitar se você for falar de um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes com 400 milhões pelo menos de poder aquisitivo você fazer um esforço para vender na Índia você está falando para fazer tudo em uma língua que é inglês você está falando em uma única alfândega quer dizer em termos de escala para a sua empresa você tem uma escala muito maior do que vender um pouco para a Espanha um pouco para Portugal um pouco para a Itália um pouco para a Alemanha então você tem realmente o inglês como um fator extremamente importante ainda que às vezes com sotaques regionais diferentes mas que realmente facilita a convivência dos negócios e desenvolver negócios com a Índia legal e entrando agora um pouco no tema Brasil-China Índia 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 pode falar desculpa Brasil logo a China que você falou desculpa Brasil-Índia vou mostrar aqui dois slides que você me passou também vou fazer uma coisa aqui que eu consigo peço desculpas pela parada aqui mas eu consigo eu acho que já na hora que eu compartilhar ele vai agora ele vai entrar em modo apresentação vamos ver se apareceu apareceu agora eu vou tentar ir para o próximo slide eu vou fazer diferente hoje estamos sofrendo eu vou fazer isso aqui pronto agora o que você mostrou agora o próximo seria o PIB de IRIP dos países isso deve ter entrado então aí é o seguinte até Dalf eu mandei depois ontem ou anteontem uma versão até mais atualizada porque aí você vê que o PIB da Índia está em 2,600 e o Brasil 1,400 o que também vem acontecendo no mundo a velocidade do desenvolvimento da Índia é fantástica coisas que eu tentei levar há 10 anos não existia câmara de comércio nenhuma entre Brasil e Índia em 2006 e justamente o embaixador da época da Índia e um ministro ambos são muito meus amigos hoje aquele embaixador hoje é um ministro muito importante do atual governo insistiram que quando eu comecei com alguns amigos indianos que era o começo da chegada dos indianos ao Brasil que é na área de farmacêutica o genérico e de informática então nós começamos um grupo de oportunidades de negócios só que vinha o primeiro ministro da Índia de então que era Mohamed Monsen e aí pediram que nós transformássemos essa nossa ação de indianos e brasileiros numa câmara de comércio que não existia naquele momento o GDP do Brasil o PIB do Brasil era maior que a Índia ao longo desse período de 2006 para cá houve até uns 7, 8 anos atrás nós estávamos meio empatados esse dado aqui já não é nem mais atual o GDP o PIB da Índia está em 3 bilhões e 600 mais ou menos e o Brasil está em 1.67 trilhões então você vê como estamos perdendo na história o bonde dessa história e é ao longo de muitos anos naturalmente não é nem este governo e enfim nós temos perdido oportunidades talvez aberto as fronteiras muitas vezes mais do que vivia e não conseguimos derrubar o famoso custo Brasil aproveito para dizer para você quando fizemos naquela ocasião aquela missão muito importante e realmente veio o primeiro ministro acompanhado de mais de 100 dos mais importantes empresários da Índia inclusive com as entidades mais importantes com as quais nós temos Emoiu que é a Confederação das Indústrias da Índia há uma outra que é também tão grande e tão ou mais antiga que é a Confederação das Indústrias e Câmaras de Comércio que é a FIC e também a Sotchan naquele momento vieram sempre tem uma que coordena a visita dos empresários e naquele momento vieram os mais importantes não só presidentes das entidades com quem temos Emoiu mas as mais empresas empresários então de fato eles muitos se entusiasmaram vieram para investir no Brasil muitos foram embora porque se depararam com a realidade que a gente vive nós temos muitas multinacionais no Brasil mas elas vivem em função do mercado brasileiro a não ser no agronegócio que a gente tem um importante sucesso sem agregar valor exatamente acho que o custo Brasil complica então nós temos que de fato ter um mercado consumidor brasileiro muito bom e as indianas que vieram logo perceberam essa situação então as que ficaram e vieram e estão vindo estão vindo em função do mercado interno brasileiro mas poucas tem realmente capacidade de daqui exportar então algumas que vieram para cá acabaram indo para Colômbia para o Peru hoje muito para o México então essa é uma situação aproveitando esse gancho aí tá bacana bom é impressionante desculpa não ter colocado de 2.6 para 3.6 é um crescimento fantástico eu mandei ontem até pedi para avisar a Patrícia mas tudo bem depois você manda essa apresentação atualizada para quem quiser dar essa apresentação aí tá bom e aí o próximo slide se eu conseguir passar opa ele fala um pouco aí do da participação dos setores econômicos no PIB então se você pudesse falar um pouco também você já falou agricultura indústria serviço acho que isso é interessante mostrar também falar um pouco é a Índia hoje mais do que nunca em relação você sabe que melhor do que ninguém os que estão assistindo a China deixa de ser competitiva em vários setores e está se movimentando para a Indonésia Malásia e também para a própria Índia e a Índia nunca deixou de ser e mais do que nunca hoje ela é muito competitiva na área industrial principalmente no que diz respeito a químicos a fundidos a parte de aço a parte de borracha pneus enfim então de fato a Índia na defesa a Índia é um país fortemente importante na área de defesa acho que muitos viram há pouco tempo na mídia que a Índia lançou um satélite para o Brasil para uso do Brasil para a cobertura da Amazônia mas a Índia é um dos principais usuários com grande sucesso não faz pouco tempo lançou um satélite para Marte então a área de defesa da Índia é também um setor muito importante onde lá aí vai aparecer acho que mais adiante saúde químicos a parte educacional a parte enfim como eu falei de vários setores industriais da Índia quando esse primeiro ministro assumiu ele falava o país desenvolvido tem que ter no mínimo 20% do seu PIB na indústria e já tinha quase 20 hoje passou dos 20 então fora essa parte que é super conhecida de serviços da Índia só ela tem representado mais de 300 bilhões de geração de receita para a Índia com toda essa área de serviços que a Índia representa onde todos sabem que nós temos inúmeras empresas no mundo principalmente americanos que tem sua base de operação não é só call centers mas muitas outras coisas de contabilidade auditoria baseado na Índia legal você falou um pouco de importações exportações nos dois sentidos como é que o que um exporta para o outro seria interessante se falar um pouquinho não sei se tem um slide tem mais de um slide que mostra os dois lados se você quiser avançar aí você vai ver que na verdade hoje o bilateral trade nós estamos mais ou menos em 2020 com 7 bilhões no ano passado 21 nós devemos ter chegado a 8 e pouco esse ano nós vamos chegar acho que a 10 e tanto onde apesar da flutuação do dólar beneficia mais a Índia do que o Brasil então o Brasil você vai ter slide mais à frente que vai mostrar que a principal exportação do Brasil para a Índia é petróleo a Índia importa 80% depende de importação de 80% de petróleo onde o Brasil é o primeiro item e o Brasil importa de volta mostra a incompetência das nossas refinarias aqui do Brasil que importa diesel aí você vai ver mais adiante tem os slides que mostram além desses dois itens nós já chegamos até anos atrás uma balança comercial de 12 havia uma programação na época de 2015 e 16 a gente chegar em 2020 e 21 a 20 bilhões de balança comercial apesar desses números a Índia está entre os primeiros acho que Brasil 5 ou 6 primeiros países em termos de troca de produtos agora se você quiser pegar esse slide que tem os produtos vai aparecer lá que são eu não sei se eu mantive eu não sei se eu mantive esse slide é bom aqui são mas enfim as coisas mais importantes além de óleo e petróleo e diesel e das duas mãos são produtos químicos químicos na área teste ou principalmente na área de fios fios tanto de algodão quanto sintéticos na entre safra dos produtos a Índia é muito grande em algodão mas quando também tem a entre safra da Índia nós exportamos também algodão e algumas empresas indianas inclusive no Brasil são atuantes como não só traders mas também elas são preferencialmente não compradoras de terra mas fazendo contratos de aluguel de terra principalmente nessas novas fronteiras onde até no meu currículo ali eu te mencionei eu presidi a associação dos empresários da Amazônia nós fomos os pioneiros para o que existe hoje nessa região toda das novas fronteiras tem esse complicador aí que fala da Amazônia legal que cria uma confusão mundial internacional quando fala em bioma amazônico uma coisa é o bioma outra coisa é a outra região que nós desenvolvemos que pega Mato Grosso Tocantins Rondônia Goiás mesmo um pedaço e aquelas cidades então hoje principalmente Mato Grosso Goiás Tocantins nós temos algumas empresas que arrendam terra que é uma coisa mais inteligente do que comprar terra é muito cara chineses é que têm comprado muita terra muita mineração muita mina mas os indianos então são muito atuantes quer na soja no óleo de soja no algodão muito importante e milho em termos de e aquela história a Índia ela é um grande produtor de alimentos mas ela não consegue produzir tudo que ela consome então também é uma oportunidade importante de exportação de algum desses produtos sem falar na questão do açúcar e do etanol que é muito importante por quê? porque a Índia é o segundo hoje está praticamente igual ao Brasil em açúcar todos sabemos que a cana de açúcar veio da Índia por muitos anos o Brasil esteve na faixa e está de 33 34 milhões de toneladas de açúcar a Índia por muitos anos estava com 25 milhões teve um problema climático teve um problema de preço de açúcar a Índia caiu de 24 25 milhões para 14 hoje esse primeiro ministro para não ter dificuldade de faltar ao açúcar da Índia que é um grande consumidor de açúcar elevou junto aos usineiros de açúcar um preço que obrigava a pagar um preço aos produtores de cana que também é um caso muito importante porque uma usina que mói 400 mil toneladas de cana que é muito pouco para o Brasil uma usina desse tamanho pode ter 10 15 de 20 mil fornecedores dado ao fato que quando os ingleses foram embora da reforma agrária da Índia as propriedades são de 1 a 3 hectares então você tem até toda uma forma de como organizar esses fornecedores para fornecer para essas usinas hoje ainda voltou a estar no patamar de 32 33 milhões de toneladas de açúcar e dessa forma nós fizemos um trabalho muito grande desde aquela primeira visita do primeiro ministro de então para que eles descobrissem o flex e com isso a Índia naquela ocasião passou a introduzir 5% nós temos feito um trabalho muito grande com a única e também com outros aqui mas principalmente a única como todos sabem que congrega todo o setor super energético do Brasil para que a Índia pudesse realmente avançar na introdução do etanol na gasolina e com isso fazer uma oferta menor do açúcar e melhorar o preço internacional do açúcar coisa que está acontecendo na última missão que houve do presidente Bolsonaro que a gente ajudou a organizar acho que aí tem talvez nessa apresentação tem eu não sei se você vai passar mas quem receber depois tiveram 15 acordos muito importantes firmados firmados já foram muitos acordos firmados firmar é fácil difícil fazer acontecer mas está acontecendo e uma coisa muito importante é nesse setor onde a única nós tínhamos trabalhado nós de hoje juntos com muitos outros a própria ministra Tereza Cristina antes do para que de fato a Índia passasse antecipar o programa de introdução do etanol num volume maior na gasolina da Índia antes estava em 5 agora este ano estão em 10 para 2030 passar para 20 e antecipar agora para 2025 essa participação de 20% do etanol na gasolina para que com isso se equilibre melhor a situação do açúcar do mundo e também naturalmente e naturalmente poluir mesmo onde a Índia é um dos maiores poluidores do mundo imagino eu vou introduzir aqui duas perguntas que estão mais ou menos relacionadas uma é do Laerte outra do Basílio a primeira é de onde provém a matriz alimentar da Índia produção local ou importação e a segunda pergunta não vou dizer que está diretamente ligada mas também a Índia tem um programa de redução da pobreza e desigualdade tão ambicioso como o da China são duas perguntas acho que interessantes na primeira pergunta a Índia é igualmente um enorme produtor de alimentos a Índia é número um de leite no mundo é número um de ovos no mundo o leite porque as vacas que estão soltas a sua maioria tem dono não é que estão lá soltas só não é a vaca sagrada mas o e por isso que ela é sagrada por causa do leite o próprio primeiro-ministro da Renda Mod quando o governador do seu estado de Gujarat numa missão que eu levei a pedido do governo brasileiro me pediu pessoalmente se podia fazer um favor ajudá-lo se eu puder e queria que nós sucessimos levássemos do Brasil a genética do boi indiano ele falando para mim por favor ajude a trazer a genética pessoas melhores melhoraram do boi indiano no caso seria o gir eu quero que meu estado de Gujarat seja o número um produtor de leite na Índia mas já são o número um na Índia agora eles são fortes produtores de alimentos tanto que toda hora quando tem discussão da questão de alimento tem questão com a fauna seja com quem for se eu digo a Índia ela luta com muito vigor pelo seu povo não interessa essa história que eu falei no começo do tal ministro já pouco fez um depoimento que se a esquerda as direitas lutam pela melhora do seu povo e estão conseguindo então o fato importante é esse só que eles não são autossuficientes em tudo por exemplo há tempos eu cheguei a levar até em uma das missões e mais de uma já foi mas numa eu levei logo no começo o Cristana que era presidente da Embrapa por quê? porque a Embrapa poderia e hoje está em um dos acordos firmados com a Tereza Cristina uma melhora de troca de informações muito importantes nesse setor do agronegócio exatamente para melhorar a produtividade de uma série de coisas mas uma delas que está pendente até hoje que exige a tropicalização como fizemos com a soja e outros grãos aqui no Brasil eu participei quando ajudei o Lácio de Moraes a fazer na Ferro Norte a Ferrovia do Mato Grosso e foram mais de 3 mil sementes que foram testadas com a Embrapa para chegar a sementes tropicalizadas da soja naquela região do Cerrado então hoje existe um trabalho muito grande importante para as lentilhas para as poças os vegetarianos que representa talvez um terço da população da Índia autênticos vegetarianos um dos alimentos importantes é lentilha mas não é essa lentilha que a gente tem aqui no Brasil e a gente come aí quando vai comemorar o ano novo que vai trazer dinheiro é uma pretinha uma vermelhinha uma amarelinha que tem um grau de proteína maior e o telefone está caindo e o importante é que eles querem muito que o Brasil seja um forte produtor nós já conseguimos por exemplo nesse trabalho aumentar a produção de grão de bico nós somos hoje estamos exportando e pode exportar muito mais grão de bico a mesma questão com feijão então eu mesmo que fui também na área agrícola também tive fazenda também atuei ainda que estivesse mais forte na indústria então o importante é que eu tenho vários amigos dessas regiões das novas fronteiras principalmente eu tenho falado estão abertos como em genos estão abertos a dizer é exatamente o que eu falei há pouco arrendar um pedaço da terra dentro do que é o commodity no preço de bolsa internacional e produzir algum desses grãos como fazem aí as trades em açúcar essas de paga na frente ou da fertilizante ou paga a produção a mesma coisa com algum desses grãos e principalmente a lentilha ela tem ela tem hoje alguma produção no sul por causa do frio a soja como todos sabem na época das tintas eu fui pioneiro a usar óleo de soja para fazer resina para tinta porque eu tinha um PHD muito bom espanhol que achou o caminho e por isso eu fiquei mais competitivo mas então o sul por causa do clima é mais propício também a essas lentilhas então essa pesquisa toda está sendo feita e em breve nós devemos também ter segundo a Índia fala eu compro dois ou três bilhões de dólares se vocês tiverem esse tipo de lentilha para nos fornecer então é isso primeira parte da pergunta e a fome não, o tema da fome claro, claro e a segunda pergunta me repete ela não, ele diz o seguinte ainda tem um programa semelhante ah, de pobreza sobre a pobreza não, tem sim tem, tem a Índia tem a Índia tem veja a Índia tem muita coisa da Índia é meio privado e é meio governamental a Índia ela tem centros de alimentação centros de distribuição de alimentos que são alimentos subsidiados em primeiro lugar segundo lugar eles tem sim um plano muito forte inclusive independente como eu falei de qualquer governo esses três pilares que alimentam educação e saúde na alimentação ninguém brinca eles tentam realmente fazer cada vez mais um trabalho mais intenso a população rural da Índia ela deve estar na faixa de quase 60% porém ela vem evoluindo numa evolução muito grande então o que está acontecendo aproveito para falar que não tem nada que a ver mas encaixa é o seguinte o 5G na Índia por causa da questão com a China a Índia não permitiu que o know-how da China viesse para a Índia a Índia evoluiu no seu próprio know-how e mais do que isso ela tem feito um grande trabalho de levar a fibra ótica pelo país inteiro então isso está acelerando também já reduziu muito a população rural acho que até já está em menos sei lá em 48 não sei porque com a fibra ótica hoje eles estão integrando essa população rural para realmente o mundo moderno eu não tenho aqui o vídeo Dausha mas por exemplo agora tem um vídeo que mostra que em poucos anos hoje a Índia ela paga muito mais pagamentos de forma virtual do que a China o PIX da Índia é muito melhor e muito mais seguro do que o do Brasil e o setor todo dessa área rural hoje tem acesso acho que tem algum vídeo que fala aí desse naquele vídeo que passamos agora há pouco até há pouco tempo a Índia estava vendendo 5 a 8 milhões de celulares por mês então a integração dentro do mundo virtual está sendo muito rápido na Índia a Índia por exemplo ela hoje está com 140 e tantas unicorns é o segundo ou terceiro maior país do mundo em startups tem 70 e tantas mil startups tem um programa do próprio governo que funciona efetivamente além de toda a Índia é o que é eles mesmos falam pelo grande empenho e desenvolvimento do setor privado mas a Índia ela apoia fortemente o setor privado não tem esse ranço que tem no Brasil e a gente encontra muitas vezes com a vontade no governo esse atual talvez menos mas sempre teve o empresário é o tubarão é o que aproveita que não sei o que a Índia não inclusive o Ex-Bank da Índia apoia fortemente as empresas indianas que tem virado multinacionais o apoio ao pobre de desenvolver de crescer existe sim programas não é um sistema eu já tentei levar até com o Roberto Rodrigues que é muito amigo de muitos anos ajudamos fundamos juntos a PAG e tantas outras coisas o Roberto Rodrigues já foi o presidente mundial morou na Suíça um bom tempo com as cooperativas o sistema mundial de cooperativismo então eu procurei com o Roberto e já esteve na Índia inúmeras vezes a gente levava o modelo brasileiro nós não conseguimos mas eles tem os seus próprios modelos e que funcionam então também tem um sistema que não é só na área agrícola não é só de alimento acho que vocês tem visto inclusive essa questão de bancos populares e toda essa evolução de um artesanato virar indústria de verdade existe existe sim existem os programas e funciona eu já levei também o pessoal aqui da pequena e média indústria para a Índia e vice-versa o Sebrae já teve encontros de missões indo e vindo para melhorar essa relação mas são grandes oportunidades bacana eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou colocar a apresentação de novo ver se está em modo apresentação agora está agora está em modo apresentação tá eu vou passar a apresentação slide após slide aí você me detém Fadaus aqui eu queria comentar alguma coisa você me perguntou de várias coisas então eu vou eu vou passando aqui se funcionasse lógico ah tá e você vai me dizendo se é interessante comentar alguma coisa fica a teu critério senão você fala aqui são valores que nós já falamos de troca vai para frente vamos para frente passa o próximo aí balança comercial nós já falamos da balança comercial vai para o próximo exportações brasileiras aí acho que tem aqui o volume que ao longo dos anos mas também isso eu falei há pouco esse ano nós esperamos chegar então de nós já chegamos até agora nesse semestre a 4, 5 bilhões a expectativa é que a gente vá até os 10 bilhões de balança comercial entre os dois países vendendo 60% para a Índia 40% para o Brasil vai em frente isso você comentou dos itens aqui são mais os produtos eu dei destaque que fala aí de chemical products aí mas na verdade aqui é fortemente o petróleo que vai e aí vai aparecer no que é do Brasil aí a Índia para o Brasil aí você tem esses os orgânicos químicos mas os químicos em geral o Brasil é um grande importador de químicos quer para a indústria farmacêutica quer para a indústria química pintas a parte de impressão a parte farmacêutica como até tem um número importante de empresas genéricas que foi como eu falei o Serra que foi buscar no passado hoje tem um número importante de indústrias farmacêuticas no Brasil e outras que estão querendo vir para cá porém voltadas infelizmente pelo custo Brasil para o mercado interno que é o mercado importante aí você tem algumas áreas de maquinário porque até a BIMAC não fica feliz mas na verdade a Índia é extremamente competitiva como eu falei nessa área de maquinário de condições na parte de veículos aí é um pouco de nós temos duas empresas na área de tratores nós temos duas empresas aqui no Brasil que é o grupo Tata e mais ainda o Mahindra que também tem veículos então alguma coisa se bem que o grupo Tata está mais com a Jaguar aqui né aí você tem outra vez enfim aí já vamos para o que o Brasil exporta tem acho que o que é o próximo deve ser o que o Brasil exporta para a Índia então Índia importe para o Brasil seria esse aí ah então tá aí então aí então outra vez então fortemente petróleo de vez em quando conforme o momento açúcar e alguns derivados na parte animal a parte de proteína animal a Índia se protege muito na área de frango ela baixou especialmente para o Brasil a líquida de importação mas mesmo assim é 60% o que inviabiliza até tem algumas dessas empresas que tem pedido ajuda da nossa Câmara para poder evoluir na Índia coisa que está acontecendo então pouca gente sabe o Brasil é o maior exportador de carne bovina carne vermelha para o mundo mas em carne vermelha quem é o maior exportador é a própria Índia ainda que não seja um grande consumidor usando o búfalo para a carne vermelha onde de fato você tem as grandes populações muçulmanas que estão ali ao redor da própria Índia na Índia você tem cerca de 14 15% de muçulmanos afora o Paquistão com o Vessabido fortemente que tem essa saia justa com a Índia você tem Indonésia Malásia que são fortíssimos o Golfo os países árabes então isso que eu digo esses também são regiões onde a diáspora indiana tem uma presença muito importante os próprios Estados Unidos são 3 milhões de indianos 300 mil são médicos tem 1 milhão e meio 1 milhão e 500 na África do Sul 1 milhão e 400 no Quênia 1 milhão e 400 no Canadá fora a presença enorme nos países da Commonwealth então são cerca de 25 ou mais milhões de indianos que não são simplesmente mão de obra barata como você viu ali tem inúmeros CEOs executivos de grandes empresas engenheiros pelo mundo afora então eu sempre tenho salientado a diáspora indiana é uma ótima grande oportunidade foi onde eu comecei a fazer negócio em relação não na Índia e sim na diáspora mas enfim aí tem o resto dos produtos que o Brasil exporta e no alimento é muito mais nessa área de alguns grãos alguns óleos mas não é realmente na proteína animal onde eu já tentei levar mais de uma vez quando ainda era meramente sadia meramente perdigão saiu de amigos para que de fato fosse fazer uma joint venture na Índia que teria dado certo tem uma empresa lá chama lá na Índia que acabou fazendo parceria com uma empresa muito grande de frango porque eu acreditava que o Brasil tinha know-how para crescer o frango para desenvolver a criação de frango a Índia fortemente por exemplo o frango ainda é do sistema tipo quitanda que a gente sempre quem ainda ouviu esse nome conheceu é muito o frango a parte de frango congelado crescente porque a juventude também está mudando rapidamente os seus hábitos então a parte de congelados hoje de frango é 5% é mais do que o consumo do Japão por exemplo até 12 15 anos atrás você não tinha supermercados como eu que sempre gostei de negócio ia para a Índia e via você tinha pequenininho supermercado com 2 3 checkouts é coisa de 15 anos para cá que você tem hoje e aí tudo acontece rápido o grupo Reliance que é o maior grupo da Índia que inclusive é um parceiro da Petrobras na importação e refina o petróleo para vender o diesel é o maior grupo da Índia Reliance ele é hoje um dos maiores retailers do mundo e ele é o maior da área de supermercados e hipermercados da Índia então tudo acontece em uma velocidade enorme muito rápido e aí é que entra a oportunidade que eu também quem estiver assistindo e tiver interesse tenho notado muito e agora está evoluindo em alguns casos para você fazer o IAM vou então fazer uma marca para o supermercado marca própria dele se não conseguir vender a minha própria marca a partir desse passo eu vou fazer quem sabe ter volume para fazer uma Doi Joint Venture e fazer as embalagens então embalar tudo lá localmente e mais adiante fazer uma fábrica eles têm um programa chamado da Índia de Make in India onde você tem benefícios semelhantes ao que foi a Sudene e Sudã ainda hoje temos esse desenvolvimento regional do Brasil mas enfim então tem vantagens fiscais para quem montar uma indústria da Índia que possa não só ter benefícios para fornecer para o mercado interno mas também para exportação então tem grandes oportunidades aí para serem desenvolvidas investimento estrangeiro aí eu já te cometei a Índia deve ter investido no Brasil bom aí estamos falando de atração de investimento de países que atraem a Índia está atraindo cada vez mais mais do que o Brasil em investimentos dos seus países nós estamos indo mais ou menos passo próximo aí aqui é até um dado mais antigo aí volta bem isso que você botou agora aí sim aqui são setores de interesse para o desenvolvimento de negócios na Índia então pois é falei processamento de alimentos e a cadeia do cold chain quer dizer caminhões para transporte de produtos a Índia consta que a Índia perde quase 40% no transporte dos seus alimentos então toda a cadeia seja de transporte de veículos para produtos perecíveis seja câmaras frigoríficas seja tudo que for ligado a esse setor quem tiver interesse nessa área qualquer coisa a gente pode pegar qual é o nicho que tem oportunidade a infraestrutura o Brasil praticamente nós temos sido chamado com frequência antes da Lava Jato chegamos até reuniões ministro da infraestrutura da Índia mais de uma vez chegando para as empresas grandes que eu apresentei olha Camaro Correia tem um projeto de 5 bilhões para você o que você precisa para vir para a Índia eu sei que você é um dos poucos que tem o know-how para fazer essa determinada usina que é um misto de concreto com o aproveitamento das pedras da região enfim as poucas que foram nenhuma foi todo mundo não os engenheiros estão velhos a distância é grande só a Andrade Gutiérrez que acabou fazendo o primeiro negócio Autopeças é um setor ainda mais com esses carros globais é uma oportunidade também crescente setor financeiro nem se falha eu já levei missões na área recente tipo o Fintech antes da pandemia foi uma das últimas antes da pandemia e Fintech e Unicorns o setor financeiro eu estou lutando foi minha sugestão a criação dos BRICS que eu tenho participado de todos para sair do blá 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 e criar um banco saiu o banco que era o banco dos BRICS para mim que virou o New Development que tem à frente até um amigo nosso muito amigo que tem participado tudo que eu tenho convidado que é o Marcos que eu ia até estava em São Paulo agora semana passada mas o importante é que esse banco agora é um banco de desenvolvimento como outros do mundo agora está o Marrocos veio o Egito veio não sei quem mais eu acho que tinha que vir no mínimo os países vizinhos aos nossos países do BRICS mas enfim o setor financeiro finalmente um tempo atrás a gente conseguiu trazer o State Bank of India que tem um escritório aqui em São Paulo que agora quer começar finalmente por nossa insistência a trabalhar com empresas grandes até agora já estavam trabalhando com os grandes bancos e o State Bank of India é maior que o Banco do Brasil é um banco estatal é maior que o Banco do Brasil e também é um setor fintech tudo isso representa grande oportunidade o Renewal Energy é outra coisa a Índia está sempre atrás do que possa fazer está na nossa frente em eólica está na nossa frente em solar mas por isso mesmo são oportunidades tem uma empresa que chama Sterlight está no Brasil ganhou uma pequena concorrência uns anos atrás hoje já é uma investimento ainda ontem ganhou mais uma concorrência de um bilhão ela já está com investimentos de mais de dois bilhões e meio na área de distribuição de energia e com isso ela tem trazido a cadeia produtiva da Índia por isso que eu falo muito em cadeia produtiva quando um vai importante ele puxa o resto então vieram algumas outras empresas indianas nessa ligação mineração minérios a Índia é muito chegada ao tema e sempre está procurando importação eles também são produtores importantes de minério mas sempre estão procurando algumas alternativas só para destacar uma coisa a Índia acho que sabe muitos é o maior mercado de ouro do mundo né essa área de moda design a área teste aí vocês viram no vídeo a Índia é o segundo país do mundo em teste então nós importamos muito não só a fiação mas também confecção ainda que Bangladesh seja talvez às vezes mais competitivo mas enfim essa área toda de aviação defesa o setor de defesa em geral a Índia está na frente na energia nuclear nós assinamos na mesma época o submarino nuclear a Índia e o Brasil há quatro anos atrás a Índia botou o seu submarino nuclear na água e o Brasil até hoje está discutindo como é que faz como é que não faz esportes eu estou lutando há anos eu tenho o Emoio com a Apex então nós devemos fazer alguns eventos este ano com a Apex um deles que eu estou tentando há anos quando a gente fala em esporte pessoal pensa em jogador de futebol também é uma oportunidade o Zico já foi técnico lá em Goa o Roberto Carlos já foi técnico em Calcutá mas o importante é a cadeia produtiva vou fazer o retrofit de um estado uma multiarena vou trocar o gramado para sintético vou botar placas de energia solar para ter autonomia no estádio todo o setor de roupa esportiva enfim tudo o que você quiser e principalmente que eu estou dando uma ênfase enorme é essa juventude indiana e brasileira que é criativa para o setor de esporte eletrônico que é hoje muito sabido no mundo maior do que qualquer outro esporte o volume de dinheiro envolvido nisso quantos jovens da pandemia agora viraram profissionais de jogo de jogar o jogo de criar jogos com certeza então estão aí uma série de oportunidades que a gente pode aprofundar e a Câmara pode ajudar com a Embaixada da Índia com a Embaixada do Brasil lá na Índia enfim com essas entidades que eu citei os emojus então temos realmente vamos ter agora em agosto uma missão da setor farmacêutico que já tem uma presença importante no Brasil mas no começo meados de agosto devem vir cerca de 70 empresários do setor farmacêutico então sempre estão tendo atividades também nesse setor agora retomando presencialmente após essa melhora da situação da pandemia vai no próximo não deixa só uma pergunta aqui não sei quantos tem ainda mas eu vi lá tecnologia de informação e também todos esses itens todos esses setores são setores importantes e a gente falou muito de parcerias econômicas mas o tema da inovação da tecnologia deve haver uma oportunidade mútua muito grande então como é que tem caminhado isso universidades aqui com universidades lá centros de pesquisa aqui ou empresas aqui que contratam um P&D só para entender um pouco se existe alguma sinergia existe 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 crescente ainda cabe fazer muita coisa eu tento fazer inclusive esses programas exchange programas de jovens em qualquer idade mas o importante é o seguinte como falamos no início a vinda e ainda hoje forte foram farmacêuticos e informática a primeira que veio foi a TCS Tata Consulting Service então elas todas e Infosys Wipro que a maioria são capital aberto pelo mundo a Tata Consulting Service ela sozinha ela emprega 500 mil pessoas no mundo no Brasil na América Latina emprega 15 mil pessoas ela ela acaba de fazer o sourcing para contratar mais 60 mil pessoas pelo mundo afora ela acaba de fazer já tem acordos todos eles tem aqui no Brasil acordos com universidades para treinar a gente de mão de obra para trabalhar para eles naturalmente às vezes não empregam todos e aí acaba ajudando até formar mais gente mais mão de obra uma outra característica importante inclusive e todas elas a Infos a Wipro todos tem esses programas com universidades a Tata acaba de fazer mais um acordo em Londrina onde eles vão dar uma preferência especial para uma universidade e lá eles vão contratar 1500 pessoas está no programa é muito em breve agora agora o importante é que isso que eu digo o chinês gosta de trazer um monte de gente para trabalhar o indiano ele traz um traz dois o resto ele usa mão de obra local é assim é interessante eu queria pegar algumas perguntas do quem está assistindo mas você tem algum slide que acho que você quer ainda apresentar senão eu vou para acho que essa aqui você já comentou um pouco das grandes empresas né é é como eu falei do setor dos vários setores que estão no Brasil você representa cerca de 8 bilhões de investimentos poderia ser muito mais estão tentando atrair mais esse povo né a UPL por exemplo um destaque é o setor de insumos para agricultura hoje são maiores no Brasil do que na Índia e é uma multinacional está em outros países também mas enfim então e no Brasil a Marco Polo foi a pioneira um acordo com a Tata a Marco Polo passou por mais dificuldades recentes vendeu a participação lá a Gerdau igualmente vendeu ela tinha uma participação lá vendeu lá em Goa a WEG aqui está melhor já tem duas fábricas está indo para a terceira a Vuca Braz fez um acordo na época reduziu depois com o grupo Tata depois de tentar comprar três empresas na Índia aperto é muito importante nessa área de ATM enfim temos aí são empresas e outras que estão indo para lá acho que não estão todas aí você comentou já também desses setores é isso esses acordos para quem quiser depois ler esses são 15 importantes acordos firmados a Índia que está sempre procurando ampliar a relação com o Brasil quando teve o BRICS em novembro de 2019 em Brasília eu até fui expositor para falar da oportunidade versus etanol versus carros elétricos ou pelo menos híbridos lá no BRICS o Bolsonaro foi convidado uma honra muito grande é um só no mundo que eles convidam para o dia da república que é no início de janeiro de todo ano e naquela missão como os ministros que foram muito bons com suas equipes Tereza Cristina o Bento da Energia o nosso astronauta enfim foram vários importantes não até menos na época o ministro das relações exteriores mas do setor foi gente importante a PEC fortemente importante foram firmados esses acordos depois quem quisesse debruçar sobre eles que apesar da pandemia muitos têm caminhado muito bem não ficou só no papel assinado não legal deixa eu fazer uma pergunta aqui acho que é interessante deixa eu ver se eu acho aqui ele fala o seguinte não tem só GP o nome as siglas tive a oportunidade de morar na Índia no passado e venho assistindo a transformação do país se ensina de maneira forte nas cadeias globais em vários setores até em função do que você colocou essas esses emocius quais são os principais aprendizados para o Brasil na sua opinião eu diria que o primeiro aprendizado é um país determinado sabe o que quer sabe negociar inclusive internacionalmente segundo aprendizado para quem faz negócio na minha visão que sempre tive negócio não só isso que eu falei Europa Estados Unidos mas Ásia tive negócio com Coreia com Vietnã com China para mim os indianos pela sua forma cultural cada um tem suas características você que viveu na Índia deve saber disso eles gostam muito do brasileiro nós nos sentimos muito bem na Índia e os indianos muito bem no Brasil o indiano é um negociador competente um pouco duro às vezes mas também sabe o que quer então é o poder de cada um saber negociar versus China isso que eu digo até a Embraco é uma empresa que a gente botou na China com sucesso mas a obrigatoriedade de ter o chinês como sócio enfim uma série de outras situações que felizmente não ocorreu com o caso da Embraco problemas maiores mas a Índia é um país que tem segurança legal você tem respeito a marcas e patentes você tem e uma outra lição muito importante para não estender demais é que esse primeiro ministro principalmente quando ele assumiu ele é muito corajoso acho que muitos sabem e lembram que ainda no primeiro ano de governo ele mudou a moeda da noite para o dia para poder minimizar a sonegação de dinheiro de impostos e tudo mais na Índia então de um dia para o outro conseguiram manter o sigilo a partir de amanhã as notas mais altas da Índia não valem mais você tem 60 dias para ir no banco e mostrar para trocar pelo dinheiro novo mas tem que dizer a origem desse dinheiro então é claro que muito dinheiro micou mas mais do que isso ele teve atitudes muito importantes e essas que estão beneficiando muito a Índia que há tempos atrás toda reunião que eu faço de missão que vai ou que vem tem sempre um escritório de advocacia alguém na área de auditoria para mostrar ambientes de negócio se eu quero remeter lucro como é que eu invisto como é que é o setor do trabalho da lei trabalhista enfim e no caso até uns anos atrás a gente mais ou menos se equiparava eu acho que talvez quem fez a pergunta que mora na Índia morou na Índia sabe disso era mais ou menos igual a burocracia esses problemas todos ainda que a segurança legal na Índia acho que era melhor já na época esse primeiro ministro ele fez mudanças enormes profundas para desburocratizar para facilitar negociação para dar visto para o pessoal viajar para fazer negócio seja para entrar seja para sair é uma das queixas que os indianos tem em relação ao Brasil é a dificuldade de dar visto para vir para o Brasil mesmo quando se trata você tem eu por exemplo como câmera tenho que fazer uma carta convite uma empresa que vai fazer negócio tem que fazer uma carta convite eles tem medo que vem acho que muita gente aqui de imigrante para concorrer sei lá é um tema que sempre dá trabalho mas uma lição importante é o esforço que eles têm feito para ser cada vez mais internacional já são por origem até porque pelo volume de população e falando inglês acho que a maioria já nasce pensando em ser internacional nasce em ser capital aberto uma empresa de 10 milhões de dólares já abre capital então a bolsa é muito ativa da Índia então acho que a cabeça deles é muito mais aberta para o mundo e isso é outra lição muito importante e de outro lado isso o esforço que eles têm feito para realmente ser mais competitivo atrair mais investimento coisa que eles têm conseguido não, legal eu tenho várias perguntas muito específicas a Patrícia vai passar para você depois tem até alguém que está queria uma indicação de uma empresa indiana certificado na pesca e agricultura para participar de um evento então assim não é questão de você responder isso agora a gente vai passar para você e os contatos e eu falei antes de uma pessoa com a sigla GP é o Gerson Pinto só para fazer Jusa que é o nome dele então na linha de nós convergirmos agora eu queria deixar aberto para você os comentários finais alguma mensagem se queira passar para todo o grupo para a gente depois finalizar mas fique aberto tenha o tempo o que eu posso dizer primeiro volto a agradecer a oportunidade o nosso empenho constante esse embaixador atual por exemplo hoje mesmo está aqui em São Paulo ele é um cara muito de estar presente eu tive a semana passada em Goiás com a Federação da Indústria de Comércio com a LID nós temos estado feito sempre um trabalho nisso que você está propiciando hoje que é divulgar a Índia é pouco conhecida ele até me pergunta tem que fazer um trabalho maior de mídia contratar gente divulgar mais saber porque todos os setores muitos que eu já tentei levar para a Índia vai perdendo um bom de um atrás do outro ainda que a Índia suporta várias empresas no mesmo segmento então eu acho que de fato a coisa mais importante é primeiro reconhecer essa oportunidade que a Índia representa segundo lugar então é recorrer se é a nossa Câmara quem puder com a ajuda da Embaixada enfim com tudo que nós temos para ver como é que se desenvolve essa oportunidade nós temos a própria Apex por exemplo acaba de contratar uma empresa já fizeram pesquisas muito ruins no passado sobre oportunidades de negócio na Índia e a nossa Câmara tem sido sempre uma referência para a própria Apex para muitos outros pelo relacionamento que a gente desenvolveu lá quer com o setor privado quer com o setor governamental tem um embaixador que foi aqui na época que eu falei quando surgiu a Câmara ele é um ministro muito importante lá na Índia nesse governo atual já no segundo mandato que é o Hardipuri ele é um embaixador aposentado que está com Smart Cities Urban Development e atualmente com Petrol ele estava com Civil Aviation e ele sempre quer ampliar os negócios com o Brasil e naturalmente esses outros que eu citei a Confederação das Indústrias de lá a Federação das Indústrias e Câmaras de Comércio de lá a Sotchan e outros ampliar essa relação de negócio então oportunidade existe é fácil ver com 400 milhões de gente que tem poder aquisitivo mais 600 tem em torno de 600 ou 700 que tem complementarmente também algum poder aquisitivo então se você for pegar qualquer produto agora o ideal é esse realmente você acha um caminho e não precisa ser grande empresa a grande empresa vai e contrata você da Auxa contrata a mim alguém lá na Índia e lá acha o caminho que queira para fazer negócio a grande dificuldade mas também oportunidade que a gente tem como ajudar junto com as embaixadas junto com os órgãos de governo de lá e de cá é realmente para pequena e média empresa e principalmente também agora voltando voltar a organizar missões presenciais que acho que a gente nunca faz uma missão para ir meramente para uma feira feira você sai com um monte de cartão e nem sempre acontece nada você tem experiência nisso e eu estou aqui então a gente procura organizar se for em função de uma feira o antes o durante e o depois então o cara pode até sair com dois contatos de uma feira interessantes mas já vai pelo menos com um objetivo dirigido com quem falar com quem negociar para realmente tentar fazer negócio então a coisa mais importante para concluir é isso agradecer a oportunidade quitamos as ordens a câmara está as ordens aí nessa apresentação tem os nossos contatos e de fato a gente pode contribuir se não tivermos nós a competência nós sabemos como indicar com quem fazer como fazer e realmente ver se aproveitam muito mais agora a que a Índia já é uma das principais economias do mundo ela já está chegando a ser praticamente a terceira economia do mundo e ela de fato é uma oportunidade imperdível e volto a dizer não só o país índia com o seu país mas com os indianos na sua capacidade inclusive dentro da própria China o Golfo por exemplo nós temos dificuldade de atingir Irã Iraque esses países alguns que até também ainda continuam em guerra eles têm uma presença muito forte com a capacidade de fazer negócios muito grande então acho que a gente não pode perder de vista a Índia e os indianos para de fato desenvolver essa oportunidade de negócio é isso tá bom Paranhas muito muito obrigado estou vendo aqui vários vários obrigados também então foi foi uma honra ter você aqui conosco eu vi que pela participação pela constância até o fim por isso que até delonguei um pouco não só pelo início atrasado que eu peço desculpa mas também pelo claro interesse então muito obrigado de novo eu já queria anunciar os próximos dois webinars o próximo é com um pesquisador chamado Fuad Gattas Sobrinho né da Unicamp pós-doc tem expresso exterior ele inclusive ganhou a medalha de ouro né de um de uma premiação super importante participou do programa guerra nas estrelas nos Estados Unidos e a gente vai falar sobre a inteligência artificial independência ou morte então vai ser um um webinar bem interessante que vai falar dessa essa dualidade entre né você tem você conseguir viver né independentemente a inteligência artificial te ajudar em muitas coisas mas o risco que tem também né tanto realmente em erros em tragédias como também uma morte vamos assim lenta do teu da tua atividade até mental né porque tiram muitas decisões que se poderia estar utilizando para fortalecer também e o segundo é com o Ricardo Lafraia a gente vai falar sobre ele ele é o presidente né da associação de gestão de ativos e o tema é gestão de ativos o seu papel nas organizações exponenciais que cada vez menos né pregam né que se tem ativos na empresa e como é que se faz isso então são os próximos dois conto com vocês eu queria novamente agradecer enormemente ao patrocínio do Bradesco da Sabesp do Grupo Vibra né do sistema Sescop o apoio educacional da Fecomércio Grande do Sul Sesc Senac e do apoio né do movimento MS Competitivo e Excelência Santa Catarina então de novo só para falar agradecer quem teve paciência de ficar até agora ouvindo a nossa conversa aqui mas também só para destacar aí tem essa apresentação tem os dados da câmara para quem quiser contatar e a câmara está baseada em São Paulo mas nós temos os braços da câmara não é fácil manter uma câmara viva financeiramente então nós temos a câmara aqui temos os braços das câmaras da nossa câmara em federações de indústria e comércio pelo Brasil afora onde elas sejam mais ativas mas sempre temos com muitas delas como acabamos de ter agora como eu falei em Goiás Rio Grande do Sul pessoal é muito ativo ligado a nós pessoal da federação da indústria do Rio de Janeiro norte nordeste do Brasil enfim então a gente tem realmente um poder muito forte como igualmente a gente tem essa penetração pela Índia então obrigado uma vez mais e os que estão em outros estados podem então ter um contato direto localmente bacana então assim todas essas perguntas foram feitas vamos repassar para o Paranhos aquelas são mais específicas agradeço e agradeceria como eu sempre falo a todos se pudessem nos dar feedback o que nós poderíamos melhorar para que a gente sempre possa trazer não só ideias de temas também mas algum processo alguma interação que possa ser melhorada então novamente obrigado a todos e a todas que participaram a equipe que nos ajudou a Patrícia a Mayara que estão aqui conosco ao Paranhos novamente e vamos lá até o nosso próximo webinar até mais gente um grande abraço tchau tchau abraço obrigado até logo agradeço eu tchau 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 tchau